O assunto agora é adoção. O programa eletrônico usado no Espírito Santo há anos se tornou a base para o Sistema Nacional de Acolhimento. A tecnologia ajuda a acompanhar crianças e adolescentes que estão em abrigos e prontos para serem adotados por uma família. O sistema também possui um cadastro dos pais que estão aptos a adotar. Veja agora no Conexão Justiça. SIGA, Sistema de Informação e Gerência da Adoção e do Acolhimento do Espírito Santo, criado em 2008. O programa estadual foi implantado para acompanhar crianças e adolescentes que estavam em situação de vulnerabilidade social. Só as varas que tinham conhecimento, aí nós começamos fazendo um levantamento de todo, mapeamento de todo o estado, viajamos, conhecemos. A criança passou a ser vista. Ela não era vista. Ela só era vista se a família brigasse muito, quisesse ela de volta, ou se a criança fosse logo destituída e conseguisse uma família. O sistema, já para a época, foi considerado uma inovação no Brasil e recentemente ganhou mais um destaque. É que o SIGA passou a ser a base do SNA, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, que está sendo implantado em todo o país. Um êxito de conseguir fazer aquilo que ele se propôs. E com o aval agora do CNJ, para que todo o Brasil faça da mesma forma. Para mim foi um presente, porque eu participei desde o começo, quando a gente ainda ensaiava o que a gente gostaria de ter. E hoje a gente vê que o Brasil vai ter um sistema que foi gerado aqui no Espírito Santo. O Sistema Nacional de Adoção vai unificar o cadastro de acolhimento e adoção no Brasil todo. Os dados do sistema vão facilitar o trabalho do juiz, do promotor e de outros profissionais que atuam na área. Muda muito na medida que a gente consegue entender o histórico dessa criança, desse adolescente acolhido, com vistas a dinamizar o retorno para ou família biológica ou colocação em família substituta. Atualmente, no Espírito Santo, mais de 100 crianças e adolescentes estão aptos a serem adotados. Quase 900 pessoas estão habilitadas para adotar. Há no Estado 105 programas de acolhimento. Todas essas informações são facilmente acessadas graças ao sistema capixaba, que está sendo implantado no país todo. É um sistema integrado, que entende a criança por sua totalidade. Não apenas a criança colocada ali num cadastro, mas entende que essa criança tem um registro de seus pais biológicos, expectativa de colocação em família substituta, se ela está apta ou não apta para adoção. Lembrando que quem quiser adotar uma criança ou entregar um filho para a adoção, deve procurar o fórum. Qualquer outra forma que não passe pela justiça é ilegal. O sistema capixaba, que agora virou nacional, vai otimizar a adoção de quase 5 mil crianças e adolescentes de todo o Brasil. O SIGA mostra um número muito maior de crianças voltando para a família de origem do que sendo adotadas. Isso é muito importante. Então, o CNJ percebeu a importância do sistema de adoção, conversar com o sistema de acolhimento. Isso a gente já fazia desde 2008. Para saber mais sobre o Sistema Nacional de Adoção, que agora tem como base o programa capixaba, basta entrar no site cnj.jus.br. E você, também tem dúvidas sobre seus direitos? Manda para a gente. O e-mail é conexãojustiça.tn.gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook. Marcele Altoé Oficial. Marcele Altoé Oficial.